Eu não fico a canela O cara é esperto, né? Ele joga no pé, sei lá Esse bicho não entra na calma, né? Esse guete, ele não entra na calma Quem é esse bicho, não sei lá Ele entra Entrando, então eu vou ficar perguntando o Gaten O Gaten tá aí, cadê o Gaten? Ele nem apareceu, ele nem apareceu Que ele? Xiii, mano, nem sei Não, ele é amigo da morte, pô É o nome dele, eu acho Ele viu, ó Ele matou por mim Ele não viu, velho Ele talvez só vê se tu tiver de tag, tá ligado? Aham Não sei se esconde a tag Eu acho que não tô É Aí tava aparecendo, se não Tô no inferno Tu dejetou o que? Barra invi pra... 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 Não, veio Barra veio Aí, ó Que porra é essa, velho? Ele tá aqui O jogo tá ressurgindo O jogo tá ressurgindo Ó Olha Olha Vamos ver, vai fazer o que aqui Tô com o barulho do lado dele, né? É Ó Ele escapou, hein? É É Não tô não, velho Deixa aí, incrível Eita, cara É Cadê aí, não abusa, hein? Ele que porra é essa, velho? Já já ele vai lá no Discord Já já ele vai lá no Discord Já já ele vai lá no Discord Fazendo fábrica de tesoura, foda Ele vai... Ele vai... Ele vai no Discord, pô Eu acho que ele vai... Ele vai no Discord Ele vai... Ele vai no Discord Não Do Ited? Vai lá com essa porra Eu vou estar destruindo tudo E o Ited é história Ele tem spawn e o Ited também? Não, não é história isso, pô Lá fora? É É, alguém que solta um Ited Ele tá solto, eu acho Ai, velho Oxe, que viés do caralho Isso é um templo, velho Nossa Olha aí os nomes em cima, velho Queira isso, queira isso Vem ali em cima Que isso, olha aí Tem os nomes aí Armazém de cápia Tem outro aí também, cadê o outro Volta, volta Olha isso, tu Olha isso, velho Isso é um templo Olha ali, ó Farro de ferro Caralho, meu irmão Os caras que... Cadê o ferro que não cai? Tá queimando o ferro? Eita, tem mais baú lá embaixo Tá vendo? Calma aí Aqui, ó Caraca, meu irmão Eita... Eita... O que é que ele tá entendendo? Ele não tá entendendo. Ele tá na calca com os bichos da alma, irmão da morte, ele não? É. Eu acho que não sei. É porque o Gaten... Será que o Gaten é o Edu? É não, não é o Edu não. Tem como parar. Não vale pra troca, você me ajudou muito. Tá bem, Mabuzer. Tá muito bom esse tempo. Caralho, irmão, que o cara minerou, não tu? É doida? Ele é doida, irmão. Ok. Esse cara é doideiro, meu irmão. Tchau. 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 Tchau.